Saudações Netwebáticas, sejam então bem vindos a mais um vídeo de DREAMS aqui no canal do NetWeb. Temos então aqui Fortnite, portanto Fortnite é aquela base, é aquele jogo que é bastante jogado atualmente, tem muitos seguidores e acho que alguém fez uma recriação deste jogo então aqui no DREAMS para Playstation 4. Portanto nós vamos ver, isto é a ação, arma de fogo, atirador, better royale, engraçados, treino, Fortnite, FPS, shoot, terceira pessoa, se forem as tags, Fortnite full game, tem 3579 gostos, foi criado por Izbjerkoesp, acho que é coisa que vai usar assim do género, não é? Vamos então ver o que é isto tem aqui, portanto... Portanto jogado por 30306 sonhadores e por essas pessoas foi jogado mais de 33,959, vezes, jogado por 6 semanas pela comunidade e usar o número de criação. Portanto temos aqui uma criação de sucesso. Portanto temos aqui, isto supostamente será então... ou não sei o que isto é, Twitch e Youtube. Might start. Vamos então jogar para ver como é que isto está. Portanto eu tenho aqui Twitch e Youtube para vocês seguirem, se quiserem. Ok, a música está bastante parecida. A música está bastante parecida. Vamos carregar a X. Olha lá agora duas. Ok, talvez não é isso. Eu não sei como é que eu diria ali aquela pessoa. Não sei se aquela pessoa pode ser um jogador da série. Mas a verdade é que... Passamos do lobby à ação muito próxima. Oh my god. Não dá para entrar nas casas. Se bem que as casas também estão muito parecidas. Estão ali uma... E o ponto para cima. Isto para apontar para cima não é assim muito... muito fácil. Eu parece que morri. Como se queres eu vou ficar ali em número C. O gajo não lhe acerta aos tiros, mano. Ok. Dá para saltar. Dá para carregar a arma. Ai, não se dá para carregar a arma. Eu morri. Morri. Isto a ponte é que está uma cena muito complicada. É mesmo. Tipo, eu posso fazer os tiros. Mas repararem bem. Eu não consigo puxar a certa por baixo. Consigo olhar em de volta. Olha aí as pernas dele. Uou. Uou. Não consigo despertar. Vamos por baixo, moço. Já fica muito difícil. Mas pronto. Eu me escondei aqui atrás do arbusto. É. 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 muito difícil pessoal. Os clientes mentais. Já sabem. Basta procurar por Fortnite. Nós vamos aqui ver ainda outro. Outro. Estava aí aqui outro. Ah... Sair de agregação. Sim. Sair. Não. Não é este que eu quero. Muito jogador. 24 likes. Vou experimentar este. Este até lá não os tenho. Ok. Este tem 64 gostos. Fui jogar por 193 sonhadores. E por... 637. Vamos ver aqui então. Oh my god. Tem que andar de capitano. Ok. Vou agarrar o boneco. Eita. Tem o Pili. Oh my god. Tem o Pili. O Murguer. Isto é aquilo. O Cubo. O Portão. Olha. Que delírio. Hello. É. Fisco. É. É. Com o Cubo. O Cubo. Até que este de volta. É. Está muito bem. É. 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 Isto parece que dá para mexer. Portanto. Só tem 41 gostos. Portanto. Estou desiludando. 9 horas. Ok. É um pouco mais fraco. Vamos experimentá-lo na mesma. Ui. Ui. Até o nível tem ali tudo. Barra de energia. É. 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 da picareta. É. 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 Uma coisa assim. Meio estranha. Ao invés de que venha. Não temos assim. Muitas. Coisas de Fortnite. aqui. É. 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 24 vezes. É. 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 controle. Exatamente. Tilted Towers. Mas esta câmera está um bocadinho melhor. Ok. Além mais. aqui. É. É. que o correio dá um grande filha. Ai. Tem esta cena aqui por baixo. Não é. Se tem nem aqui um autocarro. E depois ia um vestido aqui. A cena tinha um baú escondido por baixo. Nice. Aqui ficava por cima do relógio. Muito fixe. Hum. Pá. As costurações estão no. Se calhar estão baseadas nos sítios certos. Mas a jogabilidade isto é muito má. Isto a câmera é muito má. E pronto. Está fixe ali o pilho e tudo. É móvel e tal. Está muito fixe. Portanto. Este é mais um vídeo do NetWeb. Aqui a jogar Dreams. Hum. Tem criações bastante fixas. Atenção. Mas. Hum. Antes deste jogo é de gemas. Pronto. O pessoal tenta. Não é. Há aquelas mentes brilhantes. Há outras mentes. Mentes brilhantes. O que é certo. É que. Há níveis muito bons. E isto é uma ferramenta de criação. Que. Se vocês não tiverem. Um jogo. Por exemplo. Podem jogar vários. Através de Dreams. Essa magia de Dreams. Criar. E. Partilhar. Então. Com a comunidade. E os vossos amigos. Basicamente. O jogo está barato. Adquiram-no. E está muito. Muito bom. Se não quiserem criar. Podem jogar as mais variadas e diversas coisas. Basta procurar. Ser. Rigoroso na procura. E encontramos. Um jogo. Que. Pode até. Ser melhor que muitos. Que já jogamos. Triple A. Portanto. Eu sou o NetWeb. Espero que esteja tudo bem com vocês. Não se esqueçam de subscrever. Partilhar. E comentar. NetWeb. Is off. Tchau. Tchau.